PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Jurassic Park pra resgatar o primeiro trabalhador em perigo aqui da ilha como eu já tinha feito em outro jogo e já salvo ele sem querer, achando que fazia parte do modo história, eu refiz aqui o jogo, especialmente pra mostrar pra vocês o primeiro, beleza? Vou fazer, eu acho que são aqui nessa ilha devem ter uns sete mas eu vou mostrar todos eles nesse vídeo, firmeza? o primeiro tá aqui você encontra ele logo no começo do jogo, né? nessa parte, vou mostrar aqui no mapa pra vocês ele fica bem aqui tá vendo? onde eu tô aqui? nesse local do mapa aqui não onde tá essa flecha, onde tá essa outra flechinha aqui tudo que a gente tem que fazer é vir aqui com o Alan e cortar com a faquinha dele você pode usar o o Owen também que tem a a faquinha e tá lá o primeiro trabalhador em perigo, beleza? vamos pro segundo agora bom, o segundo tá aqui nesse ponto nesse totem de informações nesse aqui, ó se você viajar pra cá é o jeito mais rápido de chegar né? ou então você vem na cara e a coragem eu vim aqui com um fast travel baixei aqui a escada com o Barry né? e o nosso próximo trabalhador em perigo vai tá bem aqui ele tá lá preso no âmbar tá vendo? quando a gente chegar perto ele vai dar um alô pra gente graças ao céu como pode ver estou preso neste pedaço de âmbar preso e maravilhado embora não queira nada além de estar com este âmbar para sempre devo perguntar consegue me salvar do abraço dele? enquanto espero a salvação vou admirar a profundeza dourada beleza para tirar esse cara daí é bem simples na verdade a gente vai precisar vir aqui e chamar o nosso amigo T-Rex tirando a solo o Rex se você ainda não tem ele desbloqueado dá uma olhada no 2 do atalho lá que tem vídeo mostrando pra você você vai precisar dele ou do Indominus ou de um similar que tenha esse grito aqui que quebra o âmbar tá vendo? só dar um gritão aqui tá liberado julito rostamagna beleza desbloqueado trabalhador em perigo você ganha também um bloquinho de ouro e vamos pro próximo e aí você pode até se quiser desbloquear o Rosamito Manas Fenes aqui beleza vamos pro próximo agora certo viajando pra cá pro centro dos dinossauros aqui como é o nome disso aqui centro de visitantes boa visitando pra é visitando viajando pra cá a gente vai ter dois funcionários em perigo em perigo pra salvar vamos lá beleza o primeiro é bem fácil a gente vai precisar do Alan mesmo ele tá aqui pendurado tá vendo? na verdade é uma moça ela tá pendurada aqui a gente vai precisar do Velociraptor pra subir aqui se você não tiver o Velociraptor tem vídeo aí no canal do Ex-Datari mostrando como pegar como desbloquear esse dinossauro beleza? a gente vai subir aqui depois a gente vai trocar por personagem do Billy ou do Owen é o Billy Burnham aqui ou o Owen do Jurassic mais novo opa ixi caiu aqui tem que refazer tudo ai que droga vamos escolher de novo aqui dessa vez eu vou com o Owen prontinho qualquer um pode escalar aqui né eu queria pegar essa moeda aqui consegui boa então a gente vai pra aqui o Owen é o é o melhor mesmo porque ele já tem a faquinha né igual do Alan e ele pode cortar aqui e salvar a funcionária certo? mais um Trabalhador em Perigo mais um Bloco de Ouro vamos pro próximo que também tá aqui pertinho atrás do Centro de Visitantes a gente vai encontrar o próximo Trabalhador em Perigo na verdade eu tô curioso pra saber o que que é que eu consigo desbloquear salvando todos eles né aqui tá mais um ó tadinho tá sofrendo esse aqui a gente vai precisar de qualquer funcionário desse que tenha o a parada de choque tipo Sofrey aqui Sofrey Joprey tá lá nosso Trabalhador em Perigo e mais um Bloco de Ouro beleza? certo aqui na parte de cima do Centro de Visitantes temos mais um cantinho obscuro no mapa onde a gente vai ter mais dois Trabalhadores em Perigo tem um aqui e tem um aqui né esse de baixo ainda não descobri como é que faz pra pegar vamos pegar o primeiro que tá ali a gente vai precisar de um personagem que tire foto qualquer um no caso aqui eu vou usar o Grey o Grey pode tirar fotos vamos lá vamos vir aqui ó o cara tá ali passando maus bocados com o T-Rex ah é o Samuel Jackson que legal vamos tirar foto aqui e tá salvo mais um Trabalhador se você quiser você pode comprar também o Ray o Ray Arnold né se você achar que é o momento compra pra mim ainda não é vamos pegar o personagem aqui do Nick que ele tem aquelas ferramentas de arrombar e vamos arrombar a porta aqui ué porque não vamos tentar beleza tá lá consegui legal não contou meu agora foi beleza mais um Trabalhador em Perigo salvo vamos para o próximo né a gente pode viajar pra cá que é mais prático o território dos carnívoros acho que vai ser mais rápido vamos lá e vamos subir essa rua aqui é pra subir ou é pra descer pra subir vamos lá a gente vai subir e vai encontrar ele logo ali a frente beleza ele tá ali embaixo do carro sofreu um acidente de carro e tá soterradão no guidão ah na verdade nem é isso né tem alguns dinossauros aqui a gente vai precisar do personagem então do do Eric né que ele tem a solução pra mandar os comps embora e tá salvo o Trabalhador em Perigo legal vamos pro próximo Trabalhador em Perigo se é que ainda sobrou algum é eu acho que aqui nesse mapa são só esses deixa eu só me certificar ah tem mais um aqui e tem mais um aqui embaixo bom vamos primeiro vamos primeiro pra esse aqui na rota de Docas Leste vamos salvar ele lá que é bem tranquilo esse aqui também aqui está na verdade não é o Trabalhador é aquele gordo do Dennis Nerdry a gente vai precisar daquele do Nick né que ele tem aquelas ferramentas de de arrombar e vamos abrir aqui pro Nedry sair beleza mais um Trabalhador Trabalhador não né esse aí não é um Trabalhador esse é meio vagabundo esse é meio vagabundo agora vamos para o último tô achando que foi muito rápido isso aqui é mas é isso mesmo é o último ele tá aqui no cercado do Tiranossauro vou fazer uma viagem rápida pra lá que é melhor do que ir correndo quando a gente chega já dá pra ouvir ele gritando ele tá aqui preso dentro da cabaninha né é o Donald de Genaro né que no filme ele se esconde na cabaninha e o Tiranossauro come ele sentado no vaso com cabane e tudo a gente vai precisar do mesmo nick pra abrir aqui ele vai arrombar e o Donald consegue sair e você pode entrar se você quiser tem outro podia ter um bloco de olho escondido aqui né beleza é isso rapaziada esses são os trabalhadores né o trabalhadores em perigos da Isla Nublar Jurassic Park né pra você não se atrapalhar é essa primeira parte aqui ó Jurassic Park certo nesse mapa nos próximos vídeos eu mostro pra vocês também os outros trabalhadores nas outras ilhas provavelmente eu vou começar aqui por por essa cadê não tem trabalhador em perigo deve ter algum sim tá legal aqui eu sei que tem ah não tem não ainda tem que abrir o mapa é muito importante você abrir o mapa também né tá vendo aqui que aqui não mostra nada pra mim não é porque eu já fiz tudo é porque eu não abri o mapa tá vendo essas coisas verdes aqui onde tem esses indicadores de mapa aqui a gente tem que abrir pra ele mostrar o que tem nos arredores é muito importante isso aí então fica ligeiro nos próximos vídeos a gente continua salvando aí os trabalhadores em perigo beleza rapaziada se você é inscrito no canal muito muito obrigado mesmo e se você não é inscrito talvez você queira se inscrever no Desdotar e o maior canal em língua portuguesa de jogos lego pode acreditar que lá tem tudo tudo sobre lego jurassic world e outros jogos lego você vai gostar bastante dá uma olhada lá no canal se gostar se inscreve tá bom esse foi o vídeo de hoje até o próximo e tchau tchau tchau